Jonatas Belusso, 26 anos, atacante. Essa é a nova aposta do Botafogo para a próxima temporada. O jogador chegou em João Pessoa nesta segunda-feira. Na bagagem, experiência de sobra. Disputou a Liga da Europa pelo Hermes, time do Chipre. Também jogou no 13 e no Náutico. O futebol é tudo muito rápido, muito dinâmico, então o conhecimento vem com o dia a dia. Espero que esse conhecimento também venha a contribuir muito dentro de campo nas partidas oficiais. O Botafogo já se prepara para o amistoso contra o Globo, do Rio Grande do Norte. A partida será no fim do mês e Jonatas quer jogar. Eu espero estar o mais rápido possível à disposição do profissão. E ele não era a única cara nova na volta do Belo aos treinos. Apenas 10 jogadores da temporada passada permanecem no time. Nomes como Frontini, Lenilson, Rafael Aydar, Pio foram dispensados. Essa mudança tem uma explicação. Tem jogador aí na faixa de acima de 30, tem 9 jogadores no elenco. Então esses jogadores foram substituídos por jogadores com qualidade e mais jovens. A gente espera que o time corresponda e que a gente consiga o nosso objetivo, que é o resultado dos jogos que nós temos no ano de 2015.